Hello, guys! How are you? Aqui é o Teacher Fernando. Bem-vindos à nossa terceira videoaula, ok? Do segundo ano de língua inglesa, ok? Pessoal, hoje nós vamos fazer exercícios da apostila nas páginas 20 e 21, ok? Pages 20 and 21, ok? Da lição 3 ainda, tá bom, pessoal? Que é a lesson number 3, ok, pessoal? Então, vamos lá. Gostaria que vocês abrissem a apostila na página 20. Eu vou explicar pra vocês como que vai funcionar. Olha só, você tem aí, né, quatro figuras, tá? Quatro figuras de crianças brincando com brinquedos diferentes, né? Vamos lembrar aqui os brinquedos, ó? Tem uma kite, tem a doll, tem ball e tem o teddy bear. Teacher, eu não lembro o que é cada um. Calma, olha só. Kite é a pipa. Kite, pipa. Doll, pessoal, é a boneca, tá bom? Doll. Ball, pessoal, é a bola. Lembra que é o meu brinquedo favorito? My favorite toy is ball. E o teddy bear, né? Lembra do teddy bear? Que a gente abraça assim, ó, ursinho de pelúcia, tá bom? Então, tem esses quatro. Aí, o teacher vai falar assim. Number one, tá? E vai falar o nome do brinquedo. Vocês têm que achar qual figurinha que o teacher falou. E colocar o número um, number one, tá bom? Depois, o teacher vai falar number two. Vai falar outro brinquedo. E vocês colocam de novo o number two em outra figurinha, tá bom? Aí, depois, tem o number three e, por último, o number four. Tá ok? Vamos começar, então? Olha lá. Number one. Ball. Repetindo. Number one. Ball. Coloca o número um, o number one, na figurinha onde tem o brinquedo ball. Ok? Colocaram. Muito bem. Very good. Agora, olha lá. Atenção. Eu vou falar number two. E vou falar um outro brinquedo, hein? Vamos ver quem é que vai acertar. Olha lá. Number two. Kite. Number two. Kite. Podem marcar. Isso. Very good. Vamos agora para o terceiro brinquedo, ok? Vamos lá. Number three. Número três. Number three. Vamos ver. Teddy bear. Number three. Teddy bear. Bear. Very good. Vamos para o último brinquedo? Qual será que é? Diz aí para mim. Será que é esse? Eu acho que pode ser esse. Olha só. Doll. Number four. Doll. Ok? Já marcaram? Então, repetindo rapidamente, pessoal. Number one. Ball. Number two. Kite. Number three. Teddy bear. E number four. Doll. Ok? Olha só. Para vocês corrigirem aí, tá bom? Olha aqui, ó. Então, o number one ficou aqui, que é ball. Ok? O number two. Olha só. Kite. O number three. O teddy bear. E o number four. Doll. Ok, pessoal? Se vocês tiverem alguma dúvida, peça para a mamãe e para o papai mandarem lá no WhatsApp. Tá bom? Que o teacher responde vocês. Agora, eu gostaria que vocês fossem para a próxima página. Para a página, olha aqui, ó. Página 21. Tá vendo? 21. Para eu explicar para vocês como que vocês vão fazer esses exercícios. Tá bom? Os exercícios número dois e número três. Number two and number three. Page 21. Ok? Da página 21. Então, pessoal, o segundo exercício, vocês vão ter que olhar essa figura aí, essa estante cheia de brinquedos. Ok? A lot of toys. Ok? E vão ter que responder as perguntas ali. Marcar ou yes ou no. De acordo com o que vocês estão vendo na estante. Tá? Então, olha aqui. Essa é a estante. Tá bom? Cheia de brinquedo. Full of toys. E aí vocês têm as perguntinhas. Por exemplo, ó. Four dolls. Four dolls. Tem quatro bonecas aí? Tem four dolls? Dá uma olhada. Aí você marca. Yes or no. Depois está falando embaixo. Seven balls. Seven balls. Será que tem seven balls? One, two, three, four, five, six, seven. Conta lá para marcar se sim ou se não. Se yes or no. Five teddy bears. Será que tem five teddy bears lá na estante? Conta lá e marca yes or no. Three kites. One, two, three kites. Será que tem? Dá uma olhadinha lá. Five balls. Será que tem? Dá uma olhada. E three teddy bears. Dá uma olhadinha lá também, tá bom? E aí vocês marcam yes or no. Ok? No exercício number three, pessoal, vocês têm um garoto aqui, olha só. E ele está dizendo qual que é o brinquedo favorito dele. Olha só. My favorite toy is ball. É o mesmo que o meu. O meu também. My favorite toy is ball too. Aqui, pessoal, vocês têm que desenhar o seu brinquedo favorito. Your favorite toy. Ok? De preferência, desenha você segurando o seu favorite toy. Ok, pessoal? É isso, então. Eu vou pedir pra vocês também, pedirem pra mamãe e pro papai, tirarem uma foto dessa página 21, tá bom? Que é a lição de vocês e mandar lá no meu WhatsApp, tá bom? Pra eu marcar quem está fazendo as lições de casa. Qualquer dúvida também estarei lá no WhatsApp pra responder e ajudar vocês. Quero agradecer também todo mundo que mandou os áudios, né? Dizendo my favorite toy is... Tem ball, tem teddy bear e quem não mandou ainda pode mandar, tá bom? Um grande beijo pra vocês. See you tomorrow. Bom final de semana. Have a nice weekend.